Eu tô correndo isso aí, ó. Fazia, ó. Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa. Isso não dá pra ver. Não dá pra ver. Ó, uma pessoa, duas, uma. Duas, uma. Uma pessoa, duas. Tudo esse trânsito aí, para de mudar, né, cara? Ó, uma pessoa, duas, duas. Isso aqui é carro de trabalho, isso aí dá pra ver. Uma pessoa. Cara, louco. Vamos fora, mano. Vamos fora, mano.